E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Epic Games. E já está liberado o jogo de graça da Epic Games dessa semana, bora conferir? É claro! E o jogo dessa semana é Borderlands 3. O jogo de tiro e saque original voltou, trazendo cilhões de armas e uma aventura movida a caos. Exploda novos inimigos em um mundo inédito e salve o seu lar dos líderes da seita mais brutais das galáxias. Esse jogo é de primeira pessoa, RPG e tiro. Também é possível jogar em cooperativo e compatível com o controle. Ok pessoal? Então não deixe de aproveitar. Até dia 26 de maio você pode resgatar Borderlands 3 de forma gratuita na Epic Games. Eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Epic Games de todo o povo brasileiro.